Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, funcionários desta casa, aos que nos acompanham pelas redes sociais e aos que aqui se encontram presentes. Quero primeiramente cumprimentar que o vereador Pires seja sucesso como segundo secretário ao lado da mesa diretora. É importante ter mais uma pessoa nessa mesa como titular e também somar a esse legislativo, a esse BN. Então, sucesso à sua pessoa. Quero aproveitar na palavra livre, senhor presidente, dizer que eu entrei dentro dessa casa com o projeto de lei número 20, barra 2023, projeto que dispõe sobre a instalação, então, do botão de pânico nos estabelecimentos públicos e privados de ensino do município de União da Vitória. Esse projeto vai além porque, além de dar certo no governo do estado do Paraná, através da secretaria SEJUF, hoje CDF, esse projeto que veio à União da Vitória pela ex-chefe Gabi Bacri, hoje representante da Casa Civil, e a ideia desse projeto é mais uma alternativa na questão da segurança pública no nosso município, nas escolas municipais. É muito importante ter mais essa ferramenta e também, se assim o projeto que hoje deu entrada, passar pelas comissões permanentes e assim for aprovado, sancionado pelo prefeito, possa se tornar realidade. Porque a gente tem visto aí o trabalho da nossa polícia militar, muitos têm acompanhado a polícia nas ruas, andando pelos centros das cidades, os bairros, a gente vê as viaturas da polícia muito bem representadas, cuidando da segurança, e é isso que nós queremos, e eu tenho certeza que os pais familiares também querem. Ao deixar seus filhos no portão das escolas, das creches municipais, eles querem cuidado. E também aquelas pessoas que estão lá dentro, funcionários, professores dedicados e também atentos com a questão da segurança. Então, esse projeto, além de ser mais uma alternativa, mas de estar implantando nas escolas e semeios nos nossos municípios esse botão do pane. Claro que precisa de todo um trabalho, de toda uma questão, juntamente com a equipe escolar, a PMF, pais responsáveis, de entender a importância desse projeto. Já tem alguns municípios implantados, e eu tenho certeza que, trazendo para a União da Vitória, só tem a somar. Juntamente com todo o corpo técnico de policiais que hoje nós temos nas ruas, trabalhando na questão da segurança, tendo município que já fez a implantação das câmeras de monitoramentos. Enfim, mais essa ação, tenho certeza que só tem a somar. A gente tem visto aí mais ações em outros municípios, combatendo a questão da segurança pública, e a gente precisa aqui, em União da Vitória, estar de olhos abertos, trabalhando em conjunto. Nós fazendo o nosso papel enquanto legisladores, o Executivo implantando, e fazendo com que a segurança, as escolas, a educação, possa unir forças, juntamente com a Polícia Militar, Polícia Civil, tenho certeza que dá certo. Quero também aproveitar na palavra livre, dizer da importância da vinda de mais 14 soldados ao Corpo de Bombeiros da União da Vitória. Se nós pegarmos a União da Vitória há 10 anos atrás e trazer para hoje o avanço que teve na questão da segurança, da saúde, da implantação do SAMU, que hoje nós temos em União da Vitória um corpo técnico de pessoas preparadas, que têm conhecimento do que estão fazendo. E agora, tendo em União da Vitória mais 14 soldados que vão atender a nossa gente, eu tenho certeza que a gente só tem que agradecer. porque quando a cidade vai bem, a população vai bem também. Quando nós temos mão de obra, pessoas preparadas, que entendem da realidade e que estão à disposição para atender a nossa gente, nós, enquanto políticos que estamos hoje, estar vereador é contribuir e ver as coisas acontecer. Por isso que eu digo e falo, sempre vou frisar isso, não importa a questão partidária, não importa a bandeira partidária, o importante é ver o resultado acontecer. Por isso, friso novamente, de termos o deputado estadual e líder do governo Sembach, com a sua ajuda, através do governo do Estado, trouxe à União da Vitória 14 soldados, além de ter uma equipe eficiente na Polícia Civil, com delegados, enfim, e agora a nossa Polícia. Então, a gente só tem que agradecer e realmente achar soluções imediatas e projetos importantes que venham do encontro para atender a nossa gente de União da Vitória. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado e uma boa noite.